Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Worldwide Web. Worldwide Web. E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas. É grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para sua carreira e recrutamento na área de TI e Marketing fora do Brasil. Ou mais especificamente no Canadá. Entre em vanhack.com. Fale lá com o Ilha. Que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais. Entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu estou falando, entre lá em Apoia-se barra Dev na Estrada. Você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, William Molinari, o Pote Hicks. E aí, galera? Bom, antes de mais nada, Pote Hicks, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de gravar no Dev na Estrada. E para quem não te conhece, se apresente aí para a galera, cara. Bem, eu sou o William Molinari, mas ninguém me conhece assim. Eu sempre comei nas palestras, né? Porque a galera, parece que o meu apelido é o William Molinari. Então a galera me conhece como o Pote Hicks. Eu sou de São Paulo. Sou um dos organizadores do Guru SP desde 2008. Estou trabalhando na Local Web já há algum tempo. E curto pra caramba essa área de desenvolvimento de software. Boa, cara. Você viu que eu já falei errado o nick dele, né? O Pote Hicks. O cara mandou um Pote Hicks. Pode falar qualquer um dos dois aí. Não tem muita diferença, né? Mas beleza. Cara, então, para a gente começar, vamos voltar lá no tempo. E conta para a gente como é que você começou a gostar de computador, mexer com essas coisas. Pode voltar bastante no tempo lá. Vixe, cara. Acho que começou lá na oitava série, quando eu comecei a descobrir o computador. Nem tinha computador na época. Aí comecei a ler aquelas velhas revistinhas de hacker, que vocês leram também, que vinha com os nomes tudo trocados dos caras. Depois que eu fui descobrir que a foto era um e o nome era outro. Mas foi bem naquela época, assim. Estava lendo bastante essas revistinhas. Não tinha computador. Aí comecei a trabalhar. Só quando comecei a trabalhar que eu comprei meu primeiro computador. Aí depois disso aí, ficava fazendo aqueles comandinhos do Windows, que exclui o autoexec.bat, exclui o config.si. E ficava levando para os cursos de informática da vida. O cara já começou deep, já, mano. Começou deep. Era um bagulho meio tosco, mas foi assim que começou lá. Aí eu peguei meu primeiro livro de C, em uma bienal do livro. Um livro simplão. Comecei a programar daí. Apesar de estar usando o Windows, ainda curtia pra caramba Linux na época. É, mas naquela, né? Curtia, mas não instalava, né? Que não funcionava nada. Só que quem tinha hardware de moda conseguia usar as paradas. Mas aí foi nessa daí. Comecei a trabalhar na época. Trabalhei como auxiliar de comércio exterior. Um negócio meio nada a ver, assim. Mas isso me deu o primeiro contato com o Lino, que eu ficava indo com o pessoal do setor de informática na época, né? Sei lá se não der esse nome, né? E comecei a participar bastante, conversar com os caras e tal. Acabei conhecendo um evento de Linux na época. Foi o Slackware Show. Nossa, nem sei quando que foi isso daí. Deve ter sido lá pra 2004, 2005. Aí, nessa época, comecei a estar ali meu primeiro Linux. Comecei a fazer uns testes. Na época, Curumim. Saudoso Curumim. Tudo isso no trabalho que você tá falando, né? Não, isso em casa. No trabalho mesmo era só o windão. E foi mexendo com instrução de embarque. Essas coisas que não tinham nada a ver com o desenvolvimento de software. E pra gente ter uma noção da timeline, né? Você tá com... Onde você tava morando e com qual idade, mais ou menos, você tava? É, isso aí... Eu sempre morei em Diadema, São Paulo. E eu tinha mais ou menos nessa época... Acho que eu tinha 16 anos. Nessa época eu tava com 16 anos. Boa. Aí, beleza. Comecei a testar, fazer uns testezinhos com Linux. Acabei saindo dessa empresa. Não tinha nada a ver comigo, né? Nem fazia sentido continuar lá. Foi só um primeiro emprego, assim, pra conhecer a empresa no geral. Aí, daí eu comecei a fazer curso técnico na ET. Na ET Extensão... São Bernardo, Extensão Diadema. Na verdade, era uma gambiarra, mas rolava uma ET em Diadema. Comecei a fazer curso técnico em informática lá. Aí comecei a ter um pouco mais de contato com o desenvolvimento de software. Na época era só coisa de curso, né? Aprendendo C, aprendendo PHP. Mas nessa época eu consegui meio que um estágio. Não sei se sabe um estágio. Chama-se CEE, né? Tipo, você entrava... Quando você tava estudando, você podia entrar por esse CEE em alguma empresa. É, é um estágio mesmo. É um estágio, né? Aí entrei ganhando, sei lá, 350 reais por mês aí numa... Numa empresinha pequenininha, familiar. Aí, uma empresa familiar lá no Jabaquara, que fazia brinde personalizado, assim. Aí eu era o único programador da empresa. Programador barra garoto da informática. É, consertando o computador e fazendo um sisteminha deles em ASP clássico, ASP 2. Ai, nossa, cara! Coisa linda de Jesus, né? É, mas é o que tinha com o momento. Foi legal, acabei aprendendo bastante coisa. Foi meio loucura dos caras. O cara me chamou lá, eu falei que eu não sabia programar nada. Eu tava só estudando C na época. Ele falou, não, não tem problema. E me deu o sistema na mão. E eu fiquei trabalhando lá, fiz um monte de coisa. Mas foi meio loucura. Mas foi essa a minha primeira experiência profissional com o desenvolvimento de software. que foi ASP 2 e SQL Server e um monte de Proceder perdida pra lá e pra cá. Subia o código direto da máquina via FTP. Era só lindeza. Começou no modo hard já. É, mano. Pois é. Isso aí é a vida, cara. É a vida. Tem essa, não é com essa de linguagem de alto nível, não. Coisa bonitinha, não. É ASP, é Roots, Proceder. Começar com o que tem pra hoje, né? Mas trabalhei lá até um bom tempo, trabalhei um ano e meio, mais ou menos. Foi lá, eu consegui descobrir bastante coisas. Como eu consegui descobrir porque você tinha que ter backup, você tinha que descobrir. Consegui descobrir como refatorar umas coisas. Quando eu perdi, aconteceu, tipo, problemas de cair raio no raio, zoar seu HD. Aí você descobre porque você deveria ter backup em outro lugar. Mas é, foi isso. Aí, enquanto eu estava trabalhando com ASP, eu comecei a estudar Ruby. Foi por um, na verdade, meio que sem querer, né? Eu participava de alguns fóruns de Linux na época, mesmo trabalhando com ASP e usando Windows, né? Eu participava de fóruns de Linux ainda, que eu queria mexer com isso e tal. E acabei descobrindo que ia rolar um curso online de Ruby, feito por um indiano chamado Satish Talim. Aí ele, não sei, por algum motivo divulgaram em algum desses fóruns de Linux. Eu falei, pô, por que não aprender Ruby, né? Eu nem conheço a sua linguagem, mas deve ser legal. E comecei a participar desse curso aí. Na época, o meu inglês era bem ruim. Não tinha, eu sabia só o básico, assim, aquele que... Como eu sempre gostei de videogame, então eu acabava aprendendo o básico jogando videogame pra poder entender o jogo, né? Então, usando esse meu inglês de jogo, eu comecei a fazer esse curso online do Ruby Learning. E foi, eu não lembro quantos meses foi de curso, assim, mas era totalmente online. Não tinha vídeo nem nada, era só texto. E tinha um fórum pra gente discutir e postar soluções, etc. Aí eu participei desse curso, passou, acho que, por mais ou menos uns três meses, assim. E nesse meio tempo eu ficava fazendo coisa besta no trabalho, mesmo em Windows, pra poder limpar a pool da impressora, essas coisas assim, usando Ruby. Meu sisteminha de backup, depois que eu consegui recuperar os arquivos do sistema, eu fiz em Ruby também. Então, quando eu comecei a aplicar coisas de Ruby, assim, na vida mesmo. Aí terminou o curso, comecei a participar como eles chamavam de mentor, né? Que é quando você virava meio que um professor do curso pra ajudar a galera e postar no fórum, falando, pô, essa resposta tá legal, essa tá ruim, esse tipo de coisa. Aí eu fiquei nesse trabalho de mentor por um tempo e decidi que essa empresinha pequena e trabalhar com ASP já não fazia mais sentido com o que eu queria pra minha vida. Nessa época eu já tava ganhando, sei lá, mil reais, mas não era só o tanto do dinheiro, né? Eu queria coisas melhores. Triplicou o saralho, ué. É, cara, você vê, né? Tinha futuro, rapaz. Aí eu acabei começando a procurar trabalho com Ruby na época, que era... Ou Ruby, pelo menos PHP, eu queria sair do Windows, queria mexer com as coisas diferentes. Mexer com coisa boa, né? Mexer com coisa boa, PHP, né, cara? Tá falando de Ruby aqui, Ramon. Ah, desculpa, desculpa. Nessa época eu comecei a fazer meu próprio site, né? Eu falei, puta, fazer um site e aproveitar pra aprender PHP, né? Aí comecei, como sempre, né? Foi lá, fiz um setzinho, um menuzinho, parado só pra estudar mesmo. E comecei a procurar emprego. Aí nessa época eu achei uns dois, três empregos, assim, que eu poderia começar com outra linguagem. E por sorte eu consegui ir pra um... Na verdade foi meio que um acaso, assim. Eu tinha feito entrevista numa empresa e essa empresa acabou não ficando... Não me contratando, só que meu currículo ficou com ele e ele passou pro outro colega dele, que tava em outra empresa, que me chamou pra entrevista. Aí eu acabei passando nessa segunda entrevista, hein? Aí eu trabalhei num portal que era o portal de estilo de vida do MSN. E eles tinham uma aplicação Rails 1. Rails 1 era triste. E era uma aplicação Rails 1 que era dividida em duas, assim, um copy-paste. Nossa, era um negócio bem esquisito, assim. Mas foi a minha primeira experiência profissional com o Ruby. Foi bem legal, assim. Acabei descobrindo, conhecendo bastante gente legal e descobrindo umas coisas que eu não sabia sobre o mundo do Ruby. E tinha que escalar, porque como era portal de... Era aquele esquema, né? Era portal de estilo de vida do MSN. Se alguém postava, sei lá, uma foto do São Paulo Fashion Week com uma mina de biquíni, já era. Um milhão de pessoas acessando o site e a gente caía. Ah, a humanidade, cara. O pessoal saía do Hotmail, né? E caía direto nessa foto da mina de biquíni e com certeza não entrava. Então, a gente teve que lidar com vários problemas de disponibilidade e tal. Então, foi legal pra conhecer bastante, assim. Aí eu trabalhei nessa empresa, eu não lembro quanto tempo, mas foi uns seis meses, eu acho. E saí de lá pra trabalhar com o meu gerente da época, que tava fazendo uma aplicação Python e Django. Então, eu trabalhei nessa aplicação Python e Django por, tipo, um ou dois meses, assim. Foi meio que um frilo, assim. E de lá eu fui trabalhar numa outra empresa que já era com o Ruby Rails, já um pouquinho mais estruturado, digamos assim. Aí eu fiquei lá nessa outra empresa, que hoje não existe mais. Era uma rede social voltada a você encontrar onde você queria trabalhar, tipo, faculdade. Escolher o curso certo pra você, na verdade. Era isso que você participava de lá pra poder escolher o curso certo que você quer fazer. Por exemplo, sei lá, eu dei a estudar ciência da computação ou sistema de informação. Aí você assistia alguns vídeos, aí tinha um pessoal conversando e tal. Era mais ou menos essa a ideia. Aí era uma aplicação Rails 2 lá. E aí trabalhei lá por um ano e meio. E de lá eu fui trabalhar na LocalWeb, que é onde eu tô até hoje. Tem seis anos já. E tem uma coisa que eu não comentei, que nesse meio tempo aí, desde que eu tava trabalhando com o Ruby, eu ajudei a fundar o Guru SP, né? A gente fundou o Guru SP em 2008. Saiu meio que da lista RailsBR lá. Uma conversa de, pô, a gente podia juntar um pessoal aqui em São Paulo pra fazer encontro presencial e discutir Ruby e tal. Aí juntou algumas pessoas numa lista e o primeiro encontro teve três negros lá em São Caetano, batendo papo numa churrascaria, né? Aí a gente foi organizando, desde 2008, vários encontros. A gente fez encontro presencial, fez encontro pago, encontros maiores. Por que o nome Guru SP, cara? Então, essa parte também é interessante. Na época, a gente falou, pô, a gente precisa arrumar um nome pro grupo, né? Tanto é que a lista do Guru SP chama Ruby SP. Porque alguém falou, pô, vamos chamar de Guru. Eu falo, puta, Guru, será que vai ficar meio esquisito e tal? Ah, não, vai ficar assim. E colocaram o Guru, que é o Grupo de Usuários Ruby de São Paulo. Por isso que é o Guru SP. Olha só. Olha aí. Boa. Coisa do HLB, o Gulima Borges, que inventou esse nome aí, ficou desde 2008. A gente veio bem organizando desde lá. Foi uma experiência bem legal pra mim. Porque eu sempre achei que palestrar era um negócio legal, né? Então, eu vinha tentando melhorar esse negócio de palestra desde lá. E o Guru SP me colocou no rumo, assim, né? Porque como eu tinha que organizar, às vezes não tinha palestra o suficiente, eu me colocava pra fazer palestra, pra cumprir tabela. Cumprir a tabela ali, fala. É, aí eu acabei aprendendo bastante coisa. Perdendo bastante da timidez, que eu tinha meio timidez de falar em público, assim. É, mas a gente deu risada e brincou. Mas é isso que tem que acontecer, né, cara? Com todo mundo que queira palestrar, tem essa vontade. Você não vai chegar lá na sua primeira palestra e vai fazer a melhor palestra do mundo, assim, né? Você tem que ir. E não vai, sei lá, tem gente que pode mandar aí suas talks, suas talks pra eventos maiores e tal, e às vezes não é aceito, fica puto, fica chateado. Ó, não é, tem um chão aí a percorrer, então é isso que você falou, cara. Participar, talvez, de eventos menores, ou criar seu próprio evento, é igual você fez. Se colocar, isso vai melhorando sua skill conforme o tempo, né? Quem tem interesse, eu acho que quem gosta disso é um puta canal, cara, pra você se desenvolver e conhecer outras pessoas que é o essencial na nossa área, né? Sim, eu lembro até hoje da minha primeira palestra lá, cara. Foi meio sem querer, assim. O cara falou, ó, você pode fazer uma palestra de abertura do evento aí? Eu falei, ah, não, cara, meio, tá meio em cima da hora. Ele falou, não, faz aí, faz aí. Vai ser rapidinho, uns 15 minutinhos só de abertura. Aí ele falou, ah, vai ter lá umas 30 pessoas. Aí tinha, tipo, 150 pessoas no dia lá. Foi meio complicado, assim. Mas saiu, aí depois de sair, fica mais tranquilo. É, cara, você não vai chegar... Ah, quero palestrar. Aí você não vai chegar palestrando na, sei lá, cara, na Zendcom em São Francisco, né? Do nada. Não é assim que acontece, né? Tem que ir aos poucos. Esses grupos de usuários são, na minha opinião, são os melhores lugares pra começar, assim. Porque é um ambiente mais... Não é um ambiente muito hostil, né? Geralmente é ou esses amigos ali, ou tem pouca gente. E às vezes o pessoal que tá começando costuma ir. Então, às vezes o que você tem pra falar ajuda pra caramba quem tá lá e tal. Eu sou bem a favor. E já que você tocou nesse assunto, pra quem tem interesse de palestrar e tem essa vontade também, conta pra gente o que mudou, assim, depois que você começou a palestrar e começou a se comunicar melhor. O que isso agregou pra você na sua carreira? Esse cara agregou bastante. Uma das coisas que eu mais gosto de palestrar é poder pesquisar antes pra fazer a palestra, né? Porque, querendo ou não, você tira horas e horas da sua vida pra pensar num assunto, colocar a sua cabeça pra funcionar e estruturar um negócio que faça sentido pra quem tá te ouvindo, né? Porque pra você ali naquela hora tudo faz sentido, né? Mas você passar isso pra alguém é uma coisa bem diferente. Então você senta lá, olha, estrutura tudo o seu conhecimento, conhecimento que você já tem, e você chega com uma coisa mais concreta pra poder mostrar. Aí eu sempre comento com a galera que você chegar lá na frente e falar é só, sei lá, 30% do trabalho que teve de fazer uma palestra. É mais só a parte de comunicar mesmo, mas a parte mais legal tá antes, em pesquisar, entender o que tá rolando, pra você poder estruturar e entregar o conteúdo. Isso fora networking, né? Puta, melhorou sei lá quanto, mas melhorou muito, assim. O pessoal começa a te conhecer e te considerar pra determinadas coisas, assim. Até pra trabalho mesmo. Se você já palestrou em algum lugar, você fala, pô, já vi a palestra sua e tal, você acaba sendo considerado mais pra ou vaga de emprego, ou freelance, essas coisas. É, isso é muito louco, né, cara? Você acaba se tornando meio que, não um expert, né, mas meio que uma referência naquele assunto que você tá abordando, né? Então, se o cara já viu sua palestra, evidentemente, na hora que ele te vê de novo, ele vai lembrar. Pô, você é o cara que tava lá falando de tal coisa naquele dia no evento e tal, então, isso é muito da hora, né, cara? Eu tinha um chefe que dizia sempre que quem não é visto não é lembrado, então, é bem importante você se envolver. Faz bastante sentido. É, isso é uma coisa interessante, porque quando eu saí do trabalho que eu falei, que eu trabalhei um ano e meio antes de ir pra LocalWeb, o Fábio Kung, que trabalhava na equipe de cloud, que entrou em contato comigo. Eu nem tava procurando nenhum trabalho, assim. Tava lá, ele me chamou no digital, que eu nunca tinha falado com ele. Ele falou, e aí, Pote, beleza? Quer fazer entrevista aqui na LocalWeb? Falei, pô, por que não, né? Eu sempre gostei de infraestrutura e desenvolvimento, e trabalhar com essa parada de cloud, que era um pouco mais baixo nível do que o web, que eu tava acostumado. Foi muito legal, e eu tava com uma equipe muito boa lá, Nando Vieira tava lá, Tino Gomes, Fábio Kung, Rafael Rosa. Tinha várias pessoas que eu conhecia de nome da comunidade, assim. E isso aconteceu meio do nada, sem eu procurar. Simplesmente porque a galera me conheceu de algum lugar, provavelmente de eventos, o Guru SP, e me chamou pra trabalhar lá. Conta como é que foi um pouco sua experiência lá na LocalWeb. Ah, foi bem legal, cara. Eu falei que eu tô há seis anos lá, e nesses seis anos eu passei por várias equipes, né? Essa é a parte boa de empresa grande, né? Os caras falam, pô, como você consegue ficar tanto tempo numa empresa, assim, né? Porque, querendo ou não, é bastante tempo, seis anos, né? Eu tinha ficado, no máximo, um ano e meio. Eu ia comentar isso pra você, no final, depois você falar a diferença que foi, né? Porque você falou um ano e meio, dois anos, em algumas empresas, e agora seis anos, né? Sim, sim. Eu nunca achei que eu ia ficar tanto tempo numa empresa, porque eu tinha uma mentalidade que você acaba estagnando quando você fica muito tempo numa empresa só, né? Só que eu pensava em empresas pequenas. Eu tinha trabalhado em três ou quatro startups, assim, ou empresinhas familiares, e eu não tinha essa visão ainda. Quando eu fui trabalhar na LocalWeb, eu descobri que, como desenvolvedor, eu tinha, sei lá, só dentro da LocalWeb tem áreas de desenvolvimento, deve ter, sei lá, umas oito, nove subdivisões, assim, e cada um tem produtos completamente diferentes. Aí eu entrei no time de cloud, né? Pra começar a fazer uma linha do tempo. Eu entrei no time de cloud em 2010. Na época, o Cloud Server Pro, que é um dos produtos da LocalWeb lá, não tinha nem sido lançado, a gente tava fazendo beta interno de cloud e tal. Aí eu comecei a trabalhar nessa aplicação, a gente desenvolveu um monte de coisa legal, com Ruby, mexi com Python na época, a gente fez extensão pro Zen Server, porque precisava fazer, porque tinha uma coisa que não funcionava bem pra gente e tal. Então, a gente fez bastante coisa diferente, fiquei lá três anos e meio, a equipe mudou bastante durante esses três anos e meio, até virou equipe de cloud, virou uma equipe de infraestrutura como serviço, aí veio outros produtos que agregavam e tal. E aí, depois desses três anos e meio, dentro da LocalWeb mesmo, eu mudei pra outra equipe. Depois de, eu acabei fazendo um sisteminha interno lá, que ajudou a economizar uma grana e tal, aí eu acabei mudando de equipe. Fui pra uma equipe que chamava Infradev, que era infraestrutura e desenvolvimento. Então, a gente desenvolvia sistemas que ajudavam os produtos a lidarem com a infraestrutura. Essa era a ideia. Por exemplo, o pessoal de cloud que fazia o painel que entregava pro cliente, como ele vai configurar o Fario, como ele vai criar uma máquina nova, ele falava com APIs de Infradev na época, que era o que a gente construía pra falar com o Fario ou falar com, sei lá, com o Zen Server. Então, a gente meio que abstraiu uma camada ali pro pessoal que tá criando o painel, não precisar falar diretamente com as máquinas e os appliances que eles precisavam falar. Então, essa era a equipe que eu tava e a gente fazia umas outras coisas também, que era meio que satélite tanto pra equipe de operações como pra equipe de desenvolvimento lá. Eu fiquei nessa equipe por, acho que um ano e meio, dois anos, não lembro exatamente quanto tempo foi. E eu saí de lá e hoje eu tô na equipe de ferramentas internas, que foi meio que uma das ideias que eu tinha há muito tempo. Eu sempre acompanhei o mundo de desenvolvimento de jogos, né? Inclusive, eu desenvolvi alguns jogos, a gente pode falar sobre isso depois. Mas aí, eu sempre acompanhei o mundo de desenvolvimento de jogos e eu via que as empresas de desenvolvimento de jogos costumam ter uma equipe de ferramentas, né? Só que não é só as empresas de desenvolvimento de jogos, né? Tanto é que a Netflix tem uma equipe de ferramentas e outras empresas do mundo web também. Aí, eu tinha sugerido pro pessoal que a gente podia criar uma equipe e acabou rolando. Então, hoje eu tô na equipe de ferramentas lá e a nossa meta é melhorar a produtividade de todo mundo lá. Então, de todo mundo, assim, dos desenvolvedores, né? ajudar eles a entregar em código melhor, a criar libs e etc. Então, cara, falar um pouco sobre o que você falou que você acompanhou a comunidade de games, eu acho bem interessante esse assunto, porque eu já... Eu não vou falar que eu acompanho também, mas eu já pensei em várias vezes fazer uns games e tal e eu sempre fiquei no pensei, sabe? Fiquei sempre na parte do pensei. Mas acho bem legal, cara. Acho massa também. Hoje eu tô fazendo umas coisas pra iOS e com React Native e tal e eu penso em utilizar, em estudar um pouco a parte de games pra utilizar nisso também. Mas conta aí, como que você acompanhou essa comunidade de games e os games que você acabou fazendo? Então, eu sempre... Eu sempre curti jogos desde criança, assim, né? Quando eu era criança, minha mãe falava pra mim que eu podia jogar só três horas por dia, mas que isso eu não poderia. Ela tomava de mim o videogame depois desse tempo, porque senão era o dia todo. Senão estraga a TV. Estraga a TV. E você começou com o quê? Videogame? É. Nossa, acho que foi com Atari muito tempo atrás. Faz droga. Aí pulou pra... Aí pulou pra Super NES, pulou pra PlayStation, Game Boy, Dreamcast, um monte aí. Ó, o cara é do PlayStation, velho. Tá louco. Mas o Dreamcast foi de paixão, assim, joguei bastante. Bizarra mente. E nova geração aqui, desistiu de jogar no computador agora? Então, eu... A nova geração eu parei um pouco. Depois que eu descobri a programação, eu parei um pouco com os jogos. Estranho, né? Eu acho que eu viciei em outra coisa. Mas aí, então, essa foi a parte interessante, né? Porque como eu parei de jogar, e... Beleza, parei. Até porque eu instalei Linux, né? Você sabe como é que é. Você só vai jogar Tux Racer, só, daí pra frente. Ai, cara, eu senti sua dor agora. High five. Bem, beleza. Aí eu... Eu instalei Linux, comecei a programar, e acabei largando um pouco os games. Em algum momento da minha vida, eu descobri, eu falei, pô, eu gostava muito de jogos, e eu virei programador, e os programadores programam jogos, né? E deu aquele start, eu falei, nossa, que legal, eu posso programar jogos. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Como eu era... Sempre fui da área de web, assim, sempre gostei bastante de web, eu falei, pô, o que eu consigo fazer na web? Aí eu vi aqueles caras fazendo JavaScript, tipo um VDIV pra lá e pra cá, essas coisas assim, né? Aí eu falei, pô, talvez eu dê pra fazer alguma coisa nessa pegada aí. E comecei a pesquisar um pouco mais. Aí eu acabei caindo em Canvas, e Canvas 2D, essas coisas assim. Aí, em 2000, acho que 2011, eu acabei, como eu tava pesquisando essas coisas, participei de um Game Jam. Pra quem não conhece Game Jam, é tipo um hackathon, você tem 48 horas pra fazer alguma coisinha. Então eu participei do Game Jam do Itaú Cultural, eu e o Bruno Cross. Esse a gente não fez com nada web, a gente fez com C++. Aí a gente fez um joguinho em 48 horas com C++, que só rodava, tipo, sei lá, 20 minutos, que ia estourar a sua memória, porque não tinha nenhum destrutor. Era coisa linda o código. Então eu pensei, eu deixei só por histórico, né? Ó, eu sinto... Uma pausa aqui, cara. Eu sinto inveja dessas coisas, mano. Eu sinto uma inveja do caralho, mano. O cara falou assim, ah, eu fui... Eu não sabia nada de jogo, eu trabalhava com web, aí eu falei assim, ah, tô querendo estudar um jogo, o que que eu vou fazer? Vou num hackathon, que é um bagulho que você... Na minha visão, você tem um puta cagaço de ir quando você não sabe nada, tal. Fala assim, eu vou num hackathon, e aí eu vou colocar meus conhecimentos de web ali, não, vou fazer em C++, por que não? Vamos não, Caralho, mano. Foi eu e o Bruno Cruz, você já tinha mais experiência que eu, então ele foi me puxando. Essa é a parte legal, né? Quando você trabalha com alguém mais experiente, ele acaba te dando bastante conhecimento. Mas o resultado disso daí, de não saber tanto, é que você olha o código do jogo lá, tá? Tá coisa linda de Deus, cara. Você olha e chora na hora, assim. Mas rolou. A gente acabou ficando em segundo ainda nesse hackathon. Tinha umas... Acho que umas oito, nove equipes, assim, a gente fez um negócio tosqueira que o joguinho funcionava bem, mas fora o link de memória, mas funcionava bem, só que os gráficos foi eu que desenhei, então era lindo, né? Os gráficos, vocês devem imaginar. Ah, programador com gráfico, é genial. foi fantástico. Cara desenhando, qual que é o Photoshop do Linux lá? Eu desenhei no GIMP. Ah lá. No GIMP, ah lá. GIMP no Inkscape, cara, foi. Olha aí, cara, olha aí. Usando todas as minhas técnicas. Boa. Aí a gente, foi legal, ficamos em segundo ainda, saiu no site do Itaú Cultural, lá se procurar ainda acha. Saiu até na ESPN o videozinho do pessoal lá que tava participando e tal. Mas foi bem, foi uma experiência bem divertida, assim. Na época eu ainda tava de plantão, tive que levar o celular da empresa, as coisas. Foi ótimo. Mas a gente participou, fez as 48 horas lá e foi a minha primeira experiência com game jam, assim. Aí depois disso daí, eu falei, pô, foi legal esse game jam, só que o Próximus eu quero focar um pouco mais em web. Então comecei a estudar um pouco mais sobre engines que a gente pudesse usar com javascript, canvas, HTML5, né, que HTML5 é uma gama de coisas. E aí eu descobri uma engine que se chamava Akihabara, que era uma cidade japonesa, né. E o cara tava começando a desenvolver agora, tinha feito vários joguinhos no estilo 2D, e a gente resolveu participar de outro game jam. Dessa vez eram quatro pessoas, eu e o Bruno Crosse que participou comigo do outro, Rafael Mazzoni e o Altair Gonçalves. Esses quatro caras. A gente foi pra esse, que é parte do Global Game Jam, né. Você escolhe um, o pessoal marca uma data, te dá um tema na hora, assim, e você desenvolve em cima desse tema. Aí a gente fez, em 48 horas, a gente fez um joguinho bem simplesinho, que era tipo um, meio que um tower defense, meio zoado, assim. Mas foi outra experiência legal, foi a experiência de catar o javascript, HTML5 e colocar a mão na massa por 48 horas lá, dormir pouco e colocar código pra funcionar. E foi bem legal, no fim das contas, tinha um joguinho que funcionava em celular, funcionava na web, e também foi outra grande conquista. Só que dessa vez a gente tinha um designer, foi o Amazoni que fez os desenhos, então pelo menos ficou bonito o negócio, não ficou um monte de caixinha preta e branca pra lá e pra cá. Essa foi a segunda tentativa, aí depois desse, dessa, essa empreitada de game jam, eu falei, pô, vamos fazer um jogo maior, um pouco mais sério já, que a gente possa levar mais tempo, possa ir melhorando e tal. Só que dessa vez só continuou eu e o Rafael Mazzoni, Rafael Mazzoni que era o designer. Então a gente falou, continuou só ele e ele, a gente ficou, tipo, a gente começou meio que janeiro, quando eu falei, pô, a gente podia usar essa engine aqui que chama Impact.js pra fazer alguma coisa e tal e ele fez um protótipo, um jogo de um esqueletinho, eu falei, caramba, esse esqueletinho tá muito da hora e a gente acabou continuando. Então a gente foi desde janeiro até setembro trabalhando meio que com um sprint de uma semana, assim. A gente combinava no fim de semana como que ia ser e durante a semana a gente trabalhava nas tasks e conversava em um Skype call todo domingo pra ver como que rolou as tasks. Então foi, eu tenho uma palestra explicando como é que foi o processo do jogo e tal. Aí saiu um joguinho de quatro levels bem refinado, assim, tipo, a gente trabalhou no level design, desenhou certinho, onde cada um ia ter cada trap, como que ia passar de um lado pro outro e tal. Então foi um processo de jogo que eu considero de verdade, assim, apesar de ter só quatro levels. Então esse foi um projeto que eu me orgulho bastante. Pô, e tem tempo de a gente acessar aí, cara, esse jogo? Tem, se vocês quiserem colocar o link no show notes da vida, mas tá no GitHub, tá no, é como é HTML5, só exportei e deixei num GitHub page, só. Como que é o nome do jogo? Chama Skeleton Jigsaw. É bem, bem ruim de pronunciar, mas se você entrar em Jigsaw, se você entrar em plaev.github.io barra Skell, com K, você vai cair direto na página do jogo já. Bom, a gente vai deixar o link aí na descrição e também o framework que você falou é o Impact.js, é isso? Isso, é esse mesmo. Ele é pago. A gente pegou na época uma promoção de Natal que deu uma ajuda, porque ele é bem carinho. Tá 99 dólares, pelo menos da última vez que eu vi. Isso. Mas aí ele tava fazendo uma promoção, ele comprou em 4 pessoas, um monte de coisa, aí acabou saindo um valor em conta que valeu a pena ter comprado. Mas dos que eu mexi foi o melhor. Tem level editor, tem um monte de coisa legal pra brincar. Massa. Você chegou a dar uma olhada em outros frameworks? Porque tem... Eu lembro que na época que eu vi, um dos mais famosos, ou pelo menos que eu achei na época, era um tal de Phaser. Você chegou a ver? Phaser. Eu coloquei aqui, HTML5 Framework Games, apareceu Phaser, Panda.js, Craft.js, e esse Impact.js também apareceu. Sim. O Panda.js é uma tentativa de fazer uma versão parecida com o Impact.js, só que open source. Ele é bem legalzinho. Eu só não vi level editor dele. Eu cheguei a ser mantenedor de uma Libre, essa Libre que eu falei no começo, chamada Akihabara, eu acabei pegando pra manter, porque o mantenedor original tinha desistido dela. Aí eu comecei a manter, mas o código era bem macarrônico, o cara não se preocupou muito em extrair, e fazer um negócio bonitinho, então só ele conseguiu usar. Acabei mantendo por um pouquinho, mas eu vi que não ia ir muito pra frente e acabei desistindo. Nesse meio tempo quando eu tava brincando com jogos em JavaScript, eu fiz meu TCC da faculdade, que foi sobre desenvolvimento de jogos casuais com HTML5 e JavaScript. Aproveitei pra usar o TCC pra alguma coisa útil, então eu acabei guiando meus estudos por ele. Boa. Tinha que usar pra alguma coisa. Essa é uma coisa interessante também, aproveitando, a gente tá falando de faculdade, comentei de faculdade agora, porque eu não gostei de ter feito faculdade, se eu estivesse em casa estudando, eu acho que eu teria saído melhor do que gastado tempo na faculdade aprendendo algumas coisas que eu nunca usei. Você fez faculdade do que? Eu fiz sistema de informação. Foram dois ou quatro anos? Quatro anos. Boa, cara. Você acha, na sua opinião, você não tirou muito proveito da faculdade, seria melhor se você, mesmo com, mesmo tudo, né? Se você não tivesse feito, você acha que seria melhor na sua, no andamento que você deu aí pra sua carreira? Sim. Influência na minha carreira não teve nenhuma. minha faculdade, mas eu penso que se algum dia eu pensar em sair do país, isso vai fazer alguma diferença, né? Ter um bacharelado e etc. Sim, exatamente. Mas ficar aqui não resolve muito, não. Aqui no Brasil eu não ganhei nenhum status ou conhecimento que valesse a pena, pelo menos com sistemas de informação, né? Eu acho que eu tava meio perdido em sistemas também. Se eu tivesse feito ciência, talvez eu teria gostado mais. Porque eu curto compiladores, essas coisas mais hardcore do que, sei lá, sisteminha em Java, que faz, sei lá, um negócio mais web, mais simples, assim. Eu gostaria de ter estudado mais a fundo, né? Aí talvez seja isso também. Pô, aí... Ah, cara, o G1 tá falando que tem vaga aí pra TI, quem é formado em TI, acabou de sair da faculdade pra ganhar 15 mil, cara. Que isso? Olha aí, cara! Pode apresentar aí, né? Onde é que estão, né? Onde é que estão? Me fala. Uma outra... Pode falar, pode falar. Não, e o legal que você comentou que você decidiu estudar, né? Falar assim, pô, posso fazer jogo e tal. E eu achei legal que você... Pra você se forçar a estudar, pra você estudar, você resolveu criar projetos, né? Você falou sempre, pô, vou criar um projeto, e aí fazia, terminava, e beleza. Ou nesse meio tempo você foi estudando algumas coisas por conta. Como é que foi isso daí? E depois desse último jogo que você falou, você fez mais coisas? Estuda ainda ou não? Deixou isso meio de lado? Eu acredito bastante em peer pressure, né? Quando você fala que vai fazer uma coisa que fica 200 pessoas em cima de você, você acaba fazendo. Então isso acaba, pelo menos pra mim, ajuda bastante. Então, vira e mexe, eu começo a fazer um projeto e falo pro pessoal, tô fazendo um projeto, porque aí o pessoal fica te perguntando, né? Aí você acaba se motivando a fazer. Isso pra mim funciona. E quanto aos jogos, no geral, assim, eu fiz esse último jogo, ele foi bem desgastante de fazer, que foi nove meses de trabalho, tipo, meio que como se fosse um trabalho full time, né? Eu ia pro meu trabalho oficial, trabalhava no LocalWeb já na época, e de manhã eu tirava, ou de manhã ou à noite, duas horas por dia, assim, pra ficar trabalhando no jogo, né? Então isso foi bem desgastante durante esses nove meses. Aí quando eu terminei, eu falei, pô, vou dar um tempo. Só que aí acabou passando, eu acabei focando em outras coisas, porque como eu tinha saído da faculdade e ia focando nesse jogo, eu acabei não fazendo muitas coisas que eu queria ter feito. Aí acabei deixando pra trás, passou alguns anos e eu não voltei a estudar meio que a fundo, assim, continuar estudando, né? Eu cheguei a revisar um livro sobre desenvolvimento de jogos, um livro gringo, chama HTML5 Game Development Hotshot, que é da Packet Pub. Aí eu revisei esse livro, foi a parte que eu fiquei mais próximo, assim, do desenvolvimento, eu tive que testar os escritos e tal, que o autor tava escrevendo. Mas criar jogos novos, assim, eu acabei não criando mais desde lá. Você falou que você acredita que quando você trabalha sob pressão, né, você faz as coisas, você faz as coisas, você usa alguma técnica pra estudo, pra trabalho, pra se focar, como que é? Você tem algum tipo de técnica assim ou não? Tem, tem várias. Eu sou meio productivity freak, sabe? Aquele cara que tá sempre preocupado com produtividade, não para de querer otimizar tempo e etc. Então, eu sou desses caras. Eu fui meio que mantenedor da lista de GTD, né, Get Things Done do Brasil, na época do Yahoo, do Yahoo Groups, que hoje em dia a galera nem usa mais, mas na época eu participava bastante e eu usei muitas, durante o começo da minha carreira, muitas técnicas desse GTD, né, do David Allen. Que a ideia dele é você tirar tudo da mente e colocar num sistema que você confie, né? Por sistema, entenda papel, sei lá, código, o que você achar que você vai revisar diariamente pra saber quais são as suas tarefas e quais horários que você deve fazer as coisas e etc. Então, eu usei muitos conceitos disso durante a minha carreira inteira. Hoje eu tenho memória muito ruim, sempre tive, não lembro o nome de ninguém, não lembro muita coisa. Mas aí, esse tipo de coisa me ajuda a manter meu foco. Então, todo dia eu chego, olho, tenho uma lista de tarefas, eu sei o que eu escrevi. Todo dia antes de sair, eu escrevo todas as coisas que eu tava fazendo porque no outro dia eu já não vou lembrar. Então, eu tenho uma memória bem volátil, mas eu aprendi a me organizar bem pra poder manter o fluxo de tarefas e etc. E eu sempre tento usar o máximo do meu tempo. Então, meu dia a dia, eu tô fazendo, tô com dois trabalhos, hoje resolvi pegar um freelancer porque eu queria trabalhar mais com web porque no local web eu trabalho bastante com infraestrutura e DevOps, essas coisas. Então, tô mantendo dois trabalhos e nos tempos livres ainda acabo ouvindo muito audiobook. Eu acabei ouvindo 32 livros esse ano só por causa de audiobook. Se fosse depender de ler mesmo. Parabéns, hein, mano? Cara, audiobook eu recomendo pra todo mundo. Foi um negócio que eu ouvi o Rafael Rosa no ano passado e ele falou, ô, eu li 90 e tantos livros esse ano. Eu falei, não é possível, cara. Como consegue ler tanto livro? Aí eu conversei com ele e ele falou, cara, audiobook. Audiobook é o que liga. Aí eu resolvi fazer um teste, né? Eu tinha, sei lá, dezenas de podcasts que eu ouvia sempre. Eu resolvi tirar um pouco dos podcasts que eu ouvia e ouvir um pouco de audiobook. Então, eu mantive alguns e comecei a intercalar com audiobook. E, cara, mudou a vida foda, assim. Porque hoje, sei lá, eu tô almoçando, eu tô ouvindo audiobook, eu tô indo pro trabalho, eu tô ouvindo audiobook. Sempre que eu tenho um tempo que eu tô fazendo tarefa mecânica, eu vou ou com audiobook ou com podcast. Então, sei lá, passear com o cachorro, audiobook. Então, vira e mexe, você acaba lendo bastante. Quem fala que não tem tempo de ler, né? Você consegue usar o tempo que você tá fazendo coisas mecânicas pra receber de volta esse tempo em algum conhecimento, de alguma forma. Muito bom, cara. E você, a gente acabou até o David, né? Um abraço pro David, já recomendou o Potix pra falar conosco e ele falou o quê? Ele falou dessa sua particularidade aí, cara, que é de escutar podcasts, um milhão de podcasts. O Potix falou que já escutava a gente, não sei se foi só pra agradar a gente ou... Já escutava antes. Mas tem essa sua particularidade aí de escutar um milhão de podcasts, você gosta bastante da plataforma, né? E você tem um superpoder, né? Fiquei sabendo. Qual que é isso aí? Tem um superpoder, você escuta, você coloca assim, tem lá podcast, você escolhe o episódio, daí tem velocidade 1, 2, 3 e crel. Você põe no crel lá. É, cara, isso aí foi treinado aos poucos a velocidade do crel, hein? Mas eu, tipo, eu sempre comecei ouvindo com... Tô com todo mundo, né? Você começa ouvindo na velocidade normal, né, das coisas. Alguém até tinha me falado, não, ouve mais rápido e tal. Eu falei, não, esse negócio aí é maluquice, tô ouvindo mais rápido e tal. Aí eu comecei a ver que eu tinha mais podcast do que tempo pra ouvir, né? Falei, porra, tô consumindo todo o meu tempo ouvir os podcasts. Falei, ah, vamos tentar acelerar um pouquinho, né? Aí começou, foi acelerando em 1, 2, 1, 2, 5, 1, 8. Aí hoje tem podcast que dá pra ouvir em 3, 0, tranquilo, assim. Os podcasts da CBN, pra quem ouve, dá pra ouvir em 3, 0 como se estivesse ouvindo a 1, 0, assim. Os caras são muito lentos pra falar. Aí eu acabei fazendo isso com o audiobook também. Aí os audiobooks em inglês fui aumentando também. Aí tem alguns eu consigo ouvir em 2, alguns eu tenho que baixar um pouco, ouvir em 1, 5. Mas aí depende muito do treino e de como você se sente bem ou não ouvindo o conteúdo, né? Tem coisas que, pra mim, é tranquilo. Por exemplo, CBN, que eu quero ouvir, sei lá, notícia. Notícia da economia, sei lá o quê. Aí você vai lá, coloca um monte lá que você vai conseguir entender e pegar a mensagem, né? É tipo quando o pessoal fica discutindo de livro em papel e livro em áudio. O importante pra mim é o conteúdo. Não importa se é papel, se é áudio, se é escrito na parede, holograma, não importa. Desde que eu consiga pegar o conteúdo. Então, se em 200 velocidades você conseguir consumir o conteúdo de uma forma ok, eu acho que é bem melhor do que você consumir mais devagar, né? Você consegue colocar mais coisas na sua agenda do que você conseguiria ouvindo em tempo normal. E dá um pouquinho do caminho das pedras, cara, pra quem ficou interessado, como eu, de escutar audiobook. Dá um pouquinho do caminho das pedras, assim. Como é que você faz? Você escuta no celular? Você usa algum tipo de aplicativo específico? Você compra audiobook? Pega gratuito? Qual que você acha que é o melhor cenário? Dá um pouquinho do caminho das pedras pra gente. Boa. Eu até escrevi um post sobre isso no meu blog. Eu vou fomentar aqui e depois se vocês quiserem que eu fico mais detalhes vocês entram lá no pontix.com e acho que tem um dos últimos posts lá. Exatamente porque o pessoal tá me fazendo essa pergunta recorrente, assim. O que eu faço hoje é ouvir o áudio. Pra quem tem o inglês ok, assim, que consegue entender pelo menos 1.0, eu recomendo assinar o áudio, apesar de ser caro eles cobram 15 dólares pra gente aqui do Brasil o dólar tá caro acaba saindo muito caro mas é o melhor serviço de audiobook que tem atualmente. Então eles são o melhor serviço que tem. Aí quando você ou não tem inglês ou não quer pagar tanto tem alguns no Brasil tem o Toca Livros tem o You Book se eu não me engano. O problema deles é que eles não têm os títulos que você procura. Eles têm alguns outros títulos e tal mais underground ou mais antigos, assim. Mas você quer procurar uma coisa mais, sei lá, mais power, sei lá, poder do hábito você não consegue achar por lá. Aí fora isso tem as formas não tradicionais da Biblioteca do Paulo Coelho que dá pra... O que eu costumo fazer que isso é pra me sentir bem moralmente, né? Porque às vezes eu costumo baixar livro só que se eu baixo o livro eu compro o livro físico do cara. Então o que eu faço é comprar o livro físico deixar na minha estante ou doar pra alguém e baixar o audiobook se eu achar, né? Que aí eu me sinto, tipo, feliz de ter contribuído pro trabalho do cara que gastou, sei lá, centenas de horas pra escrever, né? Então tem alguns... Tem uma fundação que se chama Fundação Dorina No Will que é uma fundação pra cegos que eles disponibilizam audiobooks gratuitamente pra quem tem deficiência visual. Então essa é uma lei. Existe uma lei que eles têm que disponibilizar gratuitamente. Só que eles não podem disponibilizar pra todo mundo porque tem copyright, essas coisas. O cara tem que se cadastrar se ele tiver realmente deficiência visual. Aí o que acontece é que as pessoas que pegam lá às vezes colocam disponíveis na internet, né? Então acaba você achando por meios não tradicionais, né? Mas aí é só se lembrar que se você consumir um conteúdo desse passa pra alguém e paga o autor de alguma forma que ele merece o trabalho que ele colocou no livro. É, e o primeiro link que você comentou que na sua opinião é o melhor é o Audible, né? Isso. Da Amazon. Paga nós, Amazon. Por favor. Eu já... Acho que eu já usei ele, cara. Então é legal porque como é da Amazon, né? Ele tem... Tem toda a plataforma, né? A gente dá pra você ouvir no browser, já tem no Android, deve ter no iOS. E eles têm free trial de um mês, se você quiser. Tipo, ah, vou ver como é que é, só pra ver como é que é. Ouvi audiobook em inglês. Você vai lá, contrata, pega um trial de um mês, você ganha um crédito lá. Esse um crédito você pode usar pra comprar qualquer livro e ouvir. Então você pode comprar, sei lá, histórias do Sherlock Holmes tem 52 horas de áudio e ficar ouvindo pra sempre. E ele aqui é do... Ele é tipo um... Vamos fazer uma analogia, que ele é tipo um Netflix, um Spotify de audiobooks, né? Você não paga pelo audiobook, você paga pelo serviço e tem acesso à biblioteca deles, né? Então, mais ou menos. Eles têm uma ideia que é... Eles te dão um crédito por mês, aí você pode comprar um livro por mês. Não importa se o livro tá custando 70 dólares ou 2 dólares, você tem direito a um crédito. Então eu também achei que era um esquema a mais que você podia ouvir vários livros no mês, mas não é. Você ganha um crédito só. Mas é bem ok, tá? Achei que fosse... Nossa, senti mó falta, mas dá pra sobreviver com um crédito por mês. Tem outros planos, mas os outros planos são muito caros, acho que não compensa. Saquei. Pô, é diferente, então. É uma ideia diferente. É que você não vai escutar um milhão de livros por dia, né? E por mês, sei lá, mas é diferente. Sim, o máximo que eu consegui foi ouvir um livro num dia só, mas mais que isso, acho que é bem complicado. E foi porque o livro era pequeno. E você costuma ouvir livros de qualquer assunto ou você sempre acaba aprendendo pra um livro mais, sei lá, talvez mais técnico ou mais científico? É, eu tenho ouvido bastante non-fiction, que é, tipo, sei lá, o poder do hábito é um non-fiction. A gente explica por que o hábito é importante, essas coisas assim. Tô com esse aberto aqui. Você tá vendo minha tela? Desinstala aí o cavalo de tronco, deixei instalado pelo Skype. Então, mas esse daí, por exemplo, é um dos que eu costumo ouvir, mas o que eu tento fazer é balancear entre fiction e non-fiction. Então, tipo, ouço um fiction ou um non-fiction, um fiction ou um non-fiction. Não funciona tão bem. Às vezes eu acabo ouvindo muito non-fiction. Mas eu tento fazer isso. O legal é que eu sempre tive vontade de ler muitos livros, assim, de histórias mesmo, non-fiction. Eu sou fã do Tolkien, eu tenho, sei lá, uns 15 livros dele aqui. E esses eu gosto de ler em papel mesmo. Mas eu tinha muitas histórias que eu gostaria de acompanhar, mas eu conseguia tempo suficiente. Então, o audiobook resolveu esse problema. Eu baixo um livro de ficção mesmo e vou ouvindo quando eu tô indo pro trabalho, por exemplo, e é bem tranquilo ouvir audiobook. Audiobook não funciona pra tudo. Tem, por exemplo, livro de programação fica bizarro de ouvir. Porque, ainda mais se você usa leitor automático, né? É verdade, não comentei de leitor automático. Eles chamam de leitura sintetizada. É quando você pega um livro ou um PDF e você fala pro Google Translate ler pra você. Então fica com aquela voz mecânica. Aí depende do seu foco. Você que tá ouvindo pra se divertir e tal, não é uma boa ideia. Se você tá ouvindo pra pegar o conteúdo, que nem eu sempre faço, é tranquilo. Já ouvi vários livros lidos pelo Google Translate. É bem tranquilo. Impressionante. E, cara, você tá comentando sobre audiobook e tal e você escuta tudo em inglês? Então, eu escuto... Veja bem. Os da Audible só tem em inglês. Se tiver, tem um ou outro em português. Eu não vi nenhum ainda. Então, se você assina Audible, é sempre em inglês. Mas tem vários em português. Tem uns que, por exemplo, o pessoal do Toca Livros, eles mesmos têm um estúdio e gravam áudios, etc. E tem os áudios do pessoal da Dorina No Will, que a grande maioria dos que eu ouvi é de lá. Mas hoje, se você quiser seguir fortemente com audiobooks, eu acho que é bom dominar o inglês de alguma forma, porque é lá que tem a grande maioria dos conteúdos. No Brasil, tá começando agora. E você acha que isso de alguma forma te ajudou a melhorar o seu listening, sei lá, o seu inglês? Conta um pouco, já que a gente entrou nesse assunto, conta um pouco como que você usa o inglês na sua vida, se isso é importante para você ou não. Você estava esperando essa chance, né, cara? Estava esperando. Eu sei que você estava esperando. Isso para mim é bem importante, cara. Eu nunca fiz curso de inglês, curso, sei lá. Ah, não, mais um. Mais um que vai falar assim, ah, eu nunca fiz curso, eu jogava ali meu joguinho, aí ficava vendo, no meu Final Fantasy, aí o cara fala, oh, bro, mas não, e aí aprendi japonês, porra. Não, não é tão simples assim, mas eu nunca estudei, tipo, sei lá, escola, CNA, que você vai todo dia à noite para estudar, sei lá, e aprender. Eu estudei só na escola, e que você sabe como é que é, verbo to be, né, sempre, mas eu estudei só na escola e jogava bastante, essa história é sempre verídica, aí você acaba aprendendo, mas é o que eu sempre falo para a galera, inglês não é você sentar e estudar, é você colocar em prática, jogar, por exemplo, é colocar em prática. Está certo que você não vai aprender regras dramaticais, aquele monte de coisa para o inglês perfeito, isso depois você aprimora, mas você estar em contato com o idioma diariamente é muito importante. Quem conhece o Duolingo, se não conhece, conheça, que é bem legal, ele é uma, é a chance de você, o que que é? Paga nóis, Duolingo. Duolingo Paga Nóis. Já estou escrevendo e-mail que já fica susso. Olha aí, manda aí, põe para mim que é referral. Tá, então, o Duolingo é uma ótima ideia para isso, que você tem 5 minutos por dia para você treinar o seu idioma, mas não precisa ser o Duolingo, se você falar, por exemplo, vou ler um artigo por dia de uma coisa que eu gosto, não importa o que que é, pode ser tricô, se você gostar de tricô, mas uma vez por dia para ler um artigo para você pelo menos entender as regras gramaticais, tem coisas que hoje eu escrevo que eu não sei por que que eu estou escrevendo. Tanto é que minha esposa hoje estuda, estuda, tipo, numa escola, professor particular e tal, que às vezes eu falo um negócio e ela fala que está errado ou ela me pergunta por que que eu falei e eu não sei, só sei que está certo, é assim que o pessoal escreve. Isso é o importante, é meio que viver, ou ler, escutar, sabe? Eu acho que você estar em contato com o idioma é muito importante. É a escola da vida, né, cara? É a escola da vida. Famosa a escola da vida. E uma coisa que é interessante também, eu não sou muito, não é que eu não sou muito fã, inglês não é meu idioma preferido, né? Eu comecei a estudar Esperanto porque eu gosto, sabe? Porque eu achava... O cara hypado é foda mesmo. O cara é muito hipster, né? Caralho, velho. Uma vez eu falei sem querer para um colega meu que eu estava ouvindo um podcast da rádio polonesa de Esperanto, ele falou, mano, isso é muito hipster. Você não usa vinho não, né? Eu saí, agora estou no Imex. Puta, que é mais hipster ainda. Hipsterismo foi lá em cima. Você não tem aquele teclado mecânico diferente não, né? Não, o meu é bem... Eu tenho o teclado do comandante da Enterprise aqui. Mano, você vai ter que subir a foto desse teclado num image word da vida lá, o pilote, para a gente colocar no post, cara. Eu vou subir, eu mesmo me zoava na minha palestra falando que eu era o comandante da Enterprise porque a galera achava bizarro esse teclado aqui. Eu cheguei a virar ponto turístico na Local Web lá. Sempre que vinha alguém e falava, olha aqui, o cara do teclado é esquisito, tá? Tinha eu e mais um outro cara lá que agora ele saiu e ficou saindo. Mas é ponto de referência, ponto de referência. Mas você tem dois dele ou você leva no busão, assim, você leva no caminho, assim, você leva o teclado no colo? Então, não dá porque eu ia ter que ter uma mochila especial, o bagulho é um trambouro do caramba para levar. Mas aí eu tenho esse teclado aqui e tem um happy hacking no trabalho, um pequenininho. Olha só, que beleza. E eu uso o layout diferente também, né? tem que levar esse em consideração também. Putz. Eu uso um layout chamado Colemak, se você quiser pesquisar aí depois. Isso é uma coisa que vale... O que que é? Cara, curte jogar no modo hard mesmo. A vida tá fácil, né? Mas fácil, ah não, tá muito fácil isso aqui, velho. Vamos dar layout aqui. Vamos dar uma zoada, vamos dar uma zoada. Vamos dar uma zoada. Trocar layout de teclado é uma coisa que eu não sei se eu recomendo para todo mundo, que é um negócio muito difícil, cara. Acho que foi uma das coisas mais complicadas que eu fiz, a ponto de chegar com dor de cabeça em casa. Ele é daqueles caras assim, o anjo, que começa a falar assim, ah, quero aprender um novo instrumento. Você vai aprender bateria. Aí o cara começa a tocar bateria, pá, aí uma semana o cara tá tocando lá, sei lá, sleep note já. Aí o cara fala assim, tá fácil. Aí ele se inspira nesses malucos que parecem na internet. Aí ele fala assim, vou tocar bateria com o pé agora. Como você tocar bateria com o pé? Daqui a pouco ele fala, tá fácil. Vou tocar bateria com o copo descartável. O cara começa a inventar, mano. Eu tenho dessas de ser learner, de aprender um monte de coisa diferente, sabe? Por exemplo, eu sei tocar um monte de instrumentos, só que não sei tocar nenhum bem, sabe? Eu sou tipo generalista dos instrumentos. Eu fiz curso de bateria uns três meses só de curso e depois eu comprei bateria eletrônica e aprendi a tocar bateria. Aprendi a tocar violão, aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar ocarina e tenho uma falta transversal hoje, mas... Mais baixo, ninguém quer aprender, né? Eu não tinha. Se eu tiver um pra aprender também. Mas eu curto muito baixo, né? Tô brincando. Eu curto bastante o ato de aprender uma coisa diferente, assim, eu acho bem da hora. Então, é isso que eu fazia com o instrumento. vira e mexe, eu pegava um instrumento diferente. Aí, quando eu... Era assim, eu pegava um instrumento pra aprender a tocar uma música. Por exemplo, eu queria tocar Concerned Hobbits da trilha sonora do Senhor dos Anéis, aí eu comprei uma ocarina pra aprender a tocar essa música. Aí, quando eu aprendi a tocar, aí eu deixei a ocarina de lado, quase não toco mais. Mas é sempre pelo fato de aprender um instrumento novo e ver como é que funciona, etc. Boa, só pra... Eu vou dar uma última recomendação pros caras pagarem mais aqui também, que é um... Você falou da escrita, e tal. Tem um app que eu uso pra quando eu preciso escrever algum texto que se chama Grammarly. Grammarly. Pô, é genial esse app. Eu uso também. É meio do mal, é meio do demônio o negócio aqui. Se você instalar ele... Eu não recomendo instalar a extensão dele, eu não gostei, achei meio do demônio, assim, um bagulho invadido o seu computador inteiro. Mas eu uso... Eu uso ele online, crio aqui o documento e faço tipo um Google Docs, assim, escrevo o que eu preciso. Mas ele tem uma extensão que se você instalar é meio do satã aí, você instala o bagulho, tipo ler seu computador inteiro. Você tá no Trello, sei lá, você tá no Trello, você usa o Trello aí, você vai escrever ele e ele tá lá, dando um load no Grammarly ali e vendo se você tá escrevendo certo, sabe? O bagulho é meio do mal. Ele olha seus e-mails, olha tudo que tá no Chrome, olha seu Skype. Daqui a pouco ele vai começar a reconhecer voz, sei lá. Mas é bem legal, assim, ele é pago também, tem uma versão grátis que ele vai te dando correções bestas e correções mais avançadas você tem que pagar. Então, tipo assim, ele não vai deixar você escrever errado, mas gramaticalmente falando, tem um warning aqui nesse seu texto aqui, poderia ser escrito melhor, daí essa parte é paga. Mas se você escrever uma palavra errada, não colocar preposição, sei lá. Isso. Foi uma fucking preposição, cara, que a gente sempre erra. É. Nossa, eu erro direito. Ele vai te ajudar. Pra isso é muito bom mesmo. Beleza, e pra gente finalizar então, cara, uma pergunta legal que a gente faz também, a gente sempre esquece, né, Ramon, te perguntar, é sobre a sua stack, cara. Fala um pouco sobre a sua stack, tanto software, o que você usa ali hoje em dia, o que você curte, fala do seu Emax aí, do seu... E tanto hardware, porque você comentou do seu teclado, mas comenta o hardware em geral, o que você está usando. Bom, é legal. Eu estou... Hoje eu estou usando um teclado Kinesis Advantage, que é um teclado que o foco da Kinesis é em ergonomia, né, então a ideia dele é você não mover muito o braço, tanto evitar tendinites, as coisas assim, e fora que ele te ajuda a digitar decentemente, porque você não consegue apertar as teclas no lugar errado, porque elas estão fisicamente separadas, então eu gosto bastante do teclado, o teclado mecânico, com switch Brown, que é um switchzinho não tão barulhento comparado com outros, apesar dele ser barulhento o suficiente, mas é bem menos barulhento que outros. Eu curto. É, eu curto o barulhinho dele. Eu estou usando um ThinkPad hoje, da Lenovo, é bom o suficiente, e de software, eu sempre uso Linux há bastante tempo já, hoje eu migrei de Slackware, de Slackware eu fui para o Ubuntu, e do Ubuntu hoje eu estou com Arch Linux, é que na minha opinião Arch Linux é a melhor distribuição para quem curte mexer com Linux de verdade, assim, mais a fundo, porque ele te dá a chance de criar do zero, sem ser tão do zero quanto um GameTool ou Linux from Scratch da vida. Então ele te dá o meio termo entre uma coisa mais fácil e uma coisa mais difícil. Então, na minha opinião, é uma das distribuições mais legais que tem. Como editor, eu sempre usei Vim um bom tempo da minha vida, eu participei da escrita do VimBook BR, eu escrevi um capítulozinho pequenininho lá, aí, depois de usar tanto tempo Vim, eu mudei de layout de teclado, aí ficou bizarro, porque o HJKL já não está no lugar onde deveria estar, né? Então, para eu navegar no Vim fica tudo esquisito. Aí eu falei, pô, acho que é uma boa hora para mudar de editor, né? Vamos tentar tentar outro editor. Aí eu passei para o Emacs agora, e o Emacs já está me dando bastante trabalho, assim, porque para quem estava acostumado com o Vim, para você reacostumar com outro editor, então eu fico nessa de Vim e Emacs, trocando aí. Deixa eu ver. Linguagem de programação, eu gosto muito de Ruby, estou no Guru SP há tanto tempo, não é à toa, mas eu não sou fixo em Ruby, eu acho que a gente tem que usar a ferramenta certa para o problema certo, então eu tendo a aprender um pouquinho de cada ferramenta, assim. Hoje eu tenho usado bastante Ruby, Python, dependendo do que você vai fazer script, Go, quando eu preciso de um binário, um bináriozinho pequeno para distribuir entre máquinas, e estou estudando Elixir agora, que parece ser uma linguagem bem legal, estou gostando até. Então, acho que basicamente é isso aí. Boa, cara. Então, queria agradecer de novo você por ter aceitado participar aqui do nosso cast, cara, muito obrigado mesmo, foi bem legal o nosso papo, e cara, fica aberto aí, se quer falar alguma coisa, quer falar do seu blog, quer falar de algum evento, fica no espaço final aí para as suas considerações. Legal, da hora. O que eu estou mais comentando ultimamente, que é uma coisa que eu estou muito orgulhoso de ter feito, é que eu escrevi um livro pela Casa do Código, o livro chama Desconstruindo a Web, quem quiser depois acessar no HTTPS, desconstruindoaweb.com.br. A ideia desse livro foi mostrar para, quando você está saindo, quando você está na faculdade, você aprende muita coisa perdida, você aprende um pouco de rede, você aprende um pouco de, sei lá, de sistemas e tal, só que você nunca vê essas coisas se integrando. Então, o que esse livro faz, eu usei, tipo, uma experiência de carreira para poder mostrar, desde quando você está lá digitando no navegador uma URL, como que a sua requisição sai do navegador, o que o navegador faz, como que ele resolve o DNS, como que o sistema operacional faz para passar por, criar pacote TCP, para mandar para a sua placa de rede, passar pelo driver, sair para o seu roteador, passar pela internet, chegar lá no servidor, como que ele chega no servidor web, servidor de aplicação, para depois ele passar por, tipo, o framework, por exemplo, o Ruby on Rails, então ele vai passar, vai ver onde que o Ruby on Rails trata a sua requisição, como que ele manda para a sua aplicação, como que a sua aplicação vai tratar, então eu fiz todo um estudo de como que o request vai e volta, quando ele volta ele carrega na interface, como que o navegador cria cada uma, as coisas, as divs, cria CSS, aplica as coisas, então eu peguei, construí uma aplicação e fiz todo esse estudo, desde quando você clica até o navegador carregar completamente a página dessa aplicação que eu fiz, então o livro está vendo lá na Casa do Código, eu fiz umas palestras sobre ele, quem quiser também ter uma ideia, ter uma palestra, um resumão, bem grosso modo do que o livro é, porque na verdade eu comecei, é até legal comentar, eu comecei o livro com essa palestra, na verdade, eu falei que eu ia fazer uma palestra, e depois que eu pesquisar tudo para a palestra, eu descobri que tinha muito mais assunto do que caberia na palestra, e eu resolvi escrever o livro, então a palestra é um começo do livro, então quem quiser ver, é só procurar Potix Desconstruindo a Web, que você vai achar, está no YouTube mesmo, se bobear. É isso, eu tenho meu blog no potix.com, e vale mencionar do Guru SP também, quem é de São Paulo, ou se não é, quiser participar da lista de discussão, Ruby SP, você vai achar, mas se você é de São Paulo, participa lá do Guru SP, que a gente está sempre trocando ideia, e a gente não conversa só sobre Ruby, apesar do nome ser Grupo de Usuários Ruby de São Paulo, vira e mexe, surge outras tecnologias ou assuntos relacionados, por exemplo, produtividade já surgiu lá, a gente já falou sobre games lá, já falou sobre JavaScript, já falou sobre um monte de coisa que é relacionada com a comunidade Ruby ou web no geral, então sinta-se a vontade de participar lá, a gente não cobra nada, é só um evento de desenvolvedores para desenvolvedores, porque a gente gosta disso, e acho que é isso aí. Fechou, cara, muito obrigado então, valeu e até a próxima aí. Falou, até a próxima, galera. Valeu, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto